Fala galera que curte e acompanha nosso canal Portal do Construtor Construindo Fácil Chegamos então a mais uma etapa da nossa obra Após a conclusão do recorte das caixinhas Nós agora vamos começar a fazer a inserção da primeira leva de grampos De travamento da nossa obra Principalmente no que diz respeito às paredes independentes Que são as paredes interiores Então todas elas são travadas na parede exterior Na parede externa com grampo Então a gente faz o grampo Insere ele nos locais Já deixamos aqui todos os locais já recortados E aí então a gente prepara os grampos Insere eles E após a inserção dos grampos A gente faz a concretagem Nós vamos fazer diferente aqui nesse segundo pavimento No primeiro pavimento eu concretei Já na altura das vergas Aqui não Aqui nós estamos na nona fiada de altura Eu já vou inserir os grampos E já vou fazer a concretagem Para já dar uma firmeza maior nas nossas paredes Porque aqui em cima venta muito Então quanto mais a gente for levando as paredes Mais perigoso vai ficando Então eu vou estar concretando a cada 50 centímetros de altura Eu vou estar fazendo a inserção do grampo E concretando Então eu vou descer ali e mostrar para vocês Os grampos como estamos fazendo Vou dar dicas sobre o tamanho do grampo que eu utilizo aqui Vou falar sobre a vitola do ferro utilizada E vou mostrar ali na bancada como é feito isso Mas eu quero pedir a você aí Que vá lá Se inscreve no nosso canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário Ative o sininho Sua contribuição é muito importante Para o crescimento do nosso canal E também acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais Arroba Portal do Construtor Arroba Tencil E arroba Casinha de Barro Então vamos deixar de conversa então E vamos lá Ao que interessa Mostrar para vocês ali como é feito O grampo Aqui por exemplo É um entrancamento de quatro paredes Então aqui nós temos A parede central da obra Que vai dividir os ambientes dos quartos E temos a outra parede aqui Então nós temos uma parede Independente que é essa aqui Uma parede interna E temos essa outra Essas outras duas aqui Que vão engastar nelas Então a gente faz isso aqui Através dos grampos Então vamos lá É vamos lá Vamos que vamos Vamos descendo aqui Eu só abri um pouco aqui na parte de baixo Suja Porque nós não tiramos ainda O escoramento Mas nós vamos tirar o escoramento E dar então aí uma geral Na nossa obra Aqui galera Eu vou estar virando os grampos aqui Eu comecei a fazer alguns aqui Para vocês terem uma ideia Eu estou usando o ferro 6.3 milímetros Ou 1 quarto de polegada Mas também pode ser usado aqui O 5.0 Ou 4.2 Aqui Eu montei aqui O lugar para estar fazendo Para virar isso Estou usando aqui Uma cantoneira E aqui Eu tenho Daqui Aqui Nesse espaço aqui Eu coloquei 12 centímetros Deixa eu medir aqui Para vocês verem Tem 11 centímetros e meio De fora a fora Então quando eu viro ali A barrinha de ferro aqui O pedacinho de barrinha de ferro Ele Fica então aqui Com 13 centímetros Que é a medida Entre Os eixos dos furos Do tijolo Então Vou estar virando aí Todas as barras de ferro Todos os grampos E logo mais Vou estar mostrando a vocês A inserção Desses grampos lá no local Fiquem no aguardo Ah pessoal Só uma coisinha Essas barrinhas de ferro aqui Elas tem 50 centímetros De comprimento Tá Bom galera Vamos lá Vamos mostrar para vocês Como a gente faz aí A dobra Aqui dos nossos grampos Ele dobrou aí Primeira parte Apoia ali Aí com a cantoneira Vira Tá pronto o nosso grampo Mostra aí para o pessoal Aí a facilidade Tá vendo Então aqui A gente está virando esse grampo aí Essa barra aí é de 6.3 Vira com uma de 5.0 Só para eles verem Fabiano Então aqui A gente vai virar com uma de 5.0 Tá vendo A facilidade Então você pode Tanto usar o grampo De 6.3 Com uma de 5.0 No nosso caso Nós estamos usando ele De 6.3 Porque o pessoal Comprou aí As barras de aço No atacado Então ela saiu aí A um preço Bem em conta Então compensou Comprar As de 6.3 Ao invés de ficar comprando Um monte de barra de aço Diferente Comprou tudo De 6.3 Que a gente utiliza Elas tanto para Os grampos Quanto para as bainhas De ferro De aço Que vão nas canaletas E nas Depois aqui Nas contras vergas Então a gente Usa aí Só um tipo de aço Para não ficar comprando Um monte de barra de aço Recortando Vocês podem ver aí É rápido E bem prático Então você prepara Uma bancada Coloca ali A cantoneira De virar Coloca nas medidas Que eu já havia falado Então você começa A virar o grampo É isso aí Logo mais A gente vai começar Então A instalação do grampo Esse aí é nosso amigo Companheiro aí De trabalho Fabiano Né Tem aprendido aí Evoluiu muito Né Tem muito mais A aprender Tanto eu quanto ele Como todos nós Então fiquem no aguardo Bom pessoal Voltando então A falar aí Sobre a primeira leva De grampos Da nossa obra Vou mostrar Para vocês aqui Vou dar uma dica aí Importante Tá Essa é bem importante Você pode Colocar o grampo Ou amarrando Assim ó Igual aqui Nosso amigo Fabiano vai fazer Ou você pode Colocar O grampo Ao contrário Deixa ele amarrar Esse aqui E eu vou pedir Para ele colocar Um ao contrário Ali só para vocês Verem Tá Como funciona E aí eu vou falar Qual é a dica Coloca um ao contrário Só para eles verem Fabiano Você poderia usar Ele assim ó Tá vendo Encaixando ele ao contrário Com as pontas Para baixo Nos furos Ou Para cima Igual nós estamos Fazendo ali ó E amarrando Aí vamos lá Qual a diferença Na verdade Não teria diferença Entre aço Mas como funciona A coluna A coluna Ela precisa de estribos Né Para evitar A Que ela venha Abrir Aqui no nosso caso Como não utilizamos Estribos A gente usa o grampo Se a sua obra É uma obra baixa Ela não tem aí Mais de um pavimento Ela não tem uma carga maior Em cima Né Então você pode usar Os grampos Virado para baixo Porque ali para cima Não vai ter muita carga No nosso caso É um sobrado Né É um sobrado E em cima Aqui ainda Lá de forro Ainda vão ser colocadas Cinco caixas d'águas De mil litros E mais A cobertura Então A gente está optando Eu por exemplo Estou optando Por colocar Os grampos Com as pontas Viradas para cima E amarrá-los Que aí a gente Sim Dá uma resistência maior Né Aos nossos grautes Depois de preenchidos Então O que acontece Tudo isso aqui Ó Que ele está amarrando aí Forma um conjunto só Depois de grauteado Aquela possibilidade De uma barra Correr para um lado Ou para o outro Não vai ter E outra coisa É Você amarrando os grampos Assim Você consegue colocar Todas as barras Na posição vertical E todas elas Centralizadas No eixo do furo Então é isso aí Essa é a dica Que eu tinha a dar a vocês Sobre a leva de grampos Sobre os grampos Muito obrigado a todos Não deixe lá De curtir os nossos vídeos Tá Não deixe de deixar Seu comentário Se inscrever no nosso canal E continuar acompanhando a gente Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui